Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore o Seu Inglês. Hoje nós vamos ver um pouco sobre sujeitos difíceis. So, let's get started! Alguns sujeitos e pronomes em inglês são difíceis e podem te deixar confusos, mas as regras seguintes podem ajudar. Os pronomes que terminam em one, thing e body, por exemplo, everyone, something and anybody são singulares. All, some, most, none e any podem ser tanto singular como plural. Either e neither usados sozinhos, sem or e nor são singulares. Nas frases com either or e neither nor combine o verbo com o sujeito mais próximo. And that's it for today! Thank you so much for watching this video! E agora escreva uma frase aqui embaixo nos comentários usando um desses sujeitos difíceis. E melhore o seu inglês! E se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore o Seu Inglês. Siga também o Melhore o Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore o Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima aula!